Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil. É isso aí, galera. E hoje estamos aqui com uma música bem diferente, uma música que eu nem sei quem a canta, nem como é que vai, como é que foi, não sei nada. A música chama-se Pau que dá Cavaco e diz que é de João Luís Correia e grupo Campeirismo. É isso mesmo, deve ter 25 anos de carreira. Bora lá ver esta música. Eu não faço ideia do que vem aí, mas bora lá ver esta música. E claro, antes de irmos para lá, colocar aqui o celular no silêncio, antes de irmos para lá, é lógico que você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar a sua sugestão. É isso mesmo, galera. Então agora sim, bora para a música. Vamos lá ver então o Pau que dá Cavaco. Não se esqueça de passar pelo Instagram do canal. Também é bastante importante seguir-nos por lá. Então bora lá ouvir a música do Pau que dá Cavaco. Vamos trazer o Pau que dá Cavaco chega em meio. Cavaco chega, mano, filha do velho, mano. Morena, renda, cadastro de peito de pipa. Mando dizem que bateu papo comigo e eu te conheço, o Pau que dá um peito no caco. Tomei um meio rusquete e meia velene, vamos a pensar morena que tem uma coisa no caco. Tomei um meio rusquete e meia velene, vamos a pensar morena que tem uma coisa no caco. Meus amigos, estou a perceber muito pouco da letra. Já vi que isto é uma música gaúcha, não é? Digam-me aí se não é uma música gaúcha, se não tenho razão nisso. É assim, é difícil de entender, mas como vocês já sabem, o Portuga, no fim, vai ver a letra desta música. Sim, a encontrar, claro. E então, para ficar a perceber, então, aqui, qual é a jogada de palavras aqui deste cantor. Sim, senhores, uma música bem animada, bem bonita para a gente continuar aí a ouvir. Bora lá, galera. Agarrei ele, saí no saranco, Ficou nervosa, perdeu a chico ladeira, me deu uma tremenda, xa, me enxica na boa. Ficou nervosa, perdeu a chico ladeira, me deu uma tremenda, xa, me enxica na boa. Me vou de mim, vira, me cuia macaca, vamos lá, chica, vem, para o pôpio da cara. Me vou de mim, vira, me cuia macaca, vamos lá, chica, vem, para o pôpio da cara. No balanço da carroça, que as melancias vão se ajeitando assim. Meus amigos, se você conhece mais músicas desta banda aqui deste grupo, destas pessoas, por favor, deixe aí nos comentários se você quiser ouvir mais música deles ou de outros cantores aí gaúchos. Eu estou a dizer gaúcho porque eu já me considero brasileiro e penso que já consigo identificar algumas das vestimentas de cada região. É isso mesmo, galera. Bora lá continuar. Grande música, muito divertida, muito público. Muitos parabéns a quem me aconselhou aqui a reagir a esta música. Foram algumas pessoas, eu sei que surgiu novamente lá no Instagram alguém a sugerir-me aqui esta música. E eu estava aqui a pensar que ainda não felicitei, que ainda não agradeci a mais dois apoiantes aqui do canal que se inscreveram e que estão a apoiar aí o canal. E eu agradeço muito por isso. Bora lá continuar. Coisa da minha, com uma xícara se volei Me morrem nas orejas, eu na tela é lá na minha Coisa da minha, com uma xícara se volei Me morrem nas orejas, eu na tela é lá na minha Me morrem, vira-me cuja macaca Vou mostrar pra xícara, fala o foco e dá cavaca Me morrem nas orejas, eu na tela é um pouquinho de cavaca Vamos lá pra xícara, fala o foco e dá cavaca Me morrem nas orejas, fala o foco e dá cavaca Devo de mim e vira, cuyamaca Como está pesado e irá, só para um pouquinho acavaca Devo de mim e vira, cuyamaca Como sapas mulher, lá para um pouquinho acavaca Asimora meu companheiro E é isso galera, foi aqui a música de hoje, grande música, bem aí, bem na boa, eu não percebi quase nada, o palco da Cavaco, João Luís Correia, grupo e grupo Campeirismo. É isso mesmo galera, espero que você tenha gostado tanto deste vídeo quanto eu, e claro, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão e passe lá pelo Instagram, o link está aí, é só você abrir a descrição do vídeo, tem lá vários links e está lá o link também para o Instagram. É isso mesmo galera, muito obrigado por ter assistido Encontro o Mercado já para o próximo vídeo, então até já, bye!